Fala, meu amigo! Fala, minha amiga! Professor Albuquerque, em verdade, professor André Albuquerque na área para conversar um pouquinho com vocês acerca da Lei 14.133 de 2021, a nova lei de licitações. Na verdade, a modernização do nosso ordenamento jurídico no tocante às contratações públicas. Antes de mais nada, quero que você perceba que o artigo 1º da Lei 14.133 de 2021 estabeleceu a abrangência, ou seja, a aplicabilidade, o âmbito de aplicação da referida lei. Ora, essa lei, ela será aplicada para toda a estrutura da administração pública, seja direta ou indireta, União, Estados, Municípios, Distrito Federal. Ainda assim, a administração pública indireta, autarquias e fundações públicas. Não obstante, quero que você perceba que as estatais, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, pessoas jurídicas e direito privado, que atuam explorando os diversos segmentos do mercado nos moldes do artigo 133, eu diria 173 da Constituição Federal, estas, no tocante às contratações, estas serão reguladas pela Lei 13.303 de 2016, a partir do artigo 28. Portanto, amiguinhos, no tocante à abrangência da nova Lei 14.133, aplicável de forma primária como norma geral de licitação, para toda a estrutura da administração pública direta, para também a estrutura da administração pública indireta, ou seja, as pessoas jurídicas que integram a estrutura da administração pública indireta. Não obstante, em relação às estatais, que integram, sim, a estrutura da administração pública indireta, em relação às estatais, primariamente, você aplicará, enquanto estudante, enquanto aplicador de direito, operador de direito, você utilizará a Lei 13.303 de 2016, como norma prioritária no tocante às contratações das estatais. Outra informação importante, o artigo 193 da Lei 14.133, repito, o artigo 193 da Lei 14.133 de 2021, estabeleceu, no seu inciso 1, a revogação imediata dos tipos penais estabelecidos na Lei 8.666, especificamente do artigo 89 até o artigo 99 da Lei 8.666, barra 93. A revogação, portanto, em relação aos tipos penais previstos na Lei 8.666, a revogação foi imediata. Não obstante, no inciso 2 do artigo 193, fora estabelecido um prazo de dois anos para a revogação dos demais dispositivos da Lei 8.666. Significa dizer, amiguinhos, o agente público poderá optar a contrata da publicação da Lei 14.133, poderá optar no prazo de dois anos, ou pela aplicabilidade da Lei 8.666, barra 93, ou pela aplicabilidade da Lei 14.133. Significa dizer, o agente público poderá optar, nesse período de dois anos, a contrata da publicação da Lei 14.133, poderá optar ou pela Lei 8.666, dispositivos previstos na Lei 8.666, ou poderá optar pelos dispositivos previstos na Lei 14.133. Isso, por força do artigo 193, inciso 2, da lei, da nova Lei de Licitações. Show de bola? Tranquilão, amigãos? Meu amigo e minha amiga, prestem atenção. A nova Lei de Licitação trouxe algumas inovações. Algumas inovações. Dentre elas, em relação às fases, fases do procedimento licitatório. Outrora, na Lei 8.666, nós tínhamos a fase interna, a fase de cotação de preço, etc. E a gente costumava dizer que o edital, o edital inaugurava o certame licitatório. O edital, o que a gente chama de publicação do edital, ele iniciava o certame. Não é assim? Aí depois vinha a habilitação, julgamento das propostas, a habilitação, julgamento das propostas, homologação e a adjudicação. Isso nos modos da Lei 8.666. Na 14.73, essas etapas, eu diria, essas fases, elas sofreram uma alteração. Fase 1, agora, fase preparatória. Cotação de preços e etc. Aquilo que outrora era a fase interna. Fase 2. Fase 2, publicação do edital. Fase 3, apresentação de propostas e lances. Fase 4, julgamento das propostas. Fase 5, habilitação. Fase 6, fase recursal, apresentação de recursos. E, por fim, a homologação. Então, aquilo que na Lei 8.666 nós tínhamos como fases, publicação do edital, habilitação, julgamento das propostas, homologação e adjudicação, agora na 14.133 de 2021, por uma questão de celeridade, desburocratização, nós temos a fase preparatória, a publicação do edital, a apresentação de propostas e lances, o julgamento, a habilitação da proposta vencedora, fase recursal e, por fim, a homologação. Beleza? Gente, a nova lei de licitação, ela é trabalhada por completo aqui no nosso curso. Nosso curso, os nossos cursos para a OAB. Aqui, para os nossos cursos da OAB, você já vai ter acesso às aulas devidamente atualizadas, estabelecendo, sim, comparativos entre a Lei 8.666 e a Lei 14.133. Portanto, eu convido todos para que venham conhecer os nossos cursos, que estão prontinhos, que estão otimizados, que verticalizam o conteúdo no tocante às licitações públicas. Certamente, você vai ter acesso a um excelente material, a um material de qualidade, tanto do ponto de vista das aulas, como também do ponto de vista do material de apoio. Conta conosco. a Lei 14.133. A Lei 14.133. A Lei 14.133. A Lei 14.133. A Lei 14.133.